Vimeuze celebrou a 10 de agosto o dia do município com diversas atividades que trouxeram muitos visitantes à vila. A tradicional feira de São Lourenço, o concurso de bovinos de raça mirandesa e a luta de touros foram alguns dos programas que marcaram este dia festivo. Sim, o dia do município é o dia de São Lourenço, o dia de Vimeuze, do Conselho de Vimeuze e estas lutas de touros. Este concurso conselhio de raça de bovinos mirandesa é uma homenagem e um agradecimento aos produtores e agricultores do nosso Conselho, que durante o ano se esforçam por ter estes belíssimos animais que viram agora comigo. Portanto, é uma homenagem a eles, essencialmente. Não se resume apenas a este evento, a isto que acabamos de ver. Ele começa logo de manhã cedo com o concurso conselhio, onde 80 animais provenientes de 18 explorações foram avaliados por um júri. Foi feita a entrega dos prémios, também uma homenagem a eles. Tivemos agora a tradicional luta de touros com 2, 3 mil pessoas a verem, já tínhamos saudades disto. Dois anos de pandemia sem termos nada, as pessoas têm vontade de festa e têm vontade de voltar e foi isso que aconteceu. A luta de touros que decorreu ao longo da tarde atraiu vários fãs da modalidade e há mesmo quem tenha feito muitos quilômetros até à Vila Transmontana propositadamente para assistir ao evento. Nós percorremos um pouco o norte de Portugal a ver as chegas de bois. Costumamos ir à zona de Montalegre e sabemos que havia chega de bois aqui nesta zona, então viemos cá de propósito para ver a chega, para poder acompanhar. É um gosto pessoal e temos família da zona e aproveitamos a oportunidade. O dia de São Lourenço volta a trazer vida vimioso com a população a mostrar-se agradada com a iniciativa e esperançosa no que a sua continuidade diz respeito. É uma boa iniciativa, já há longos anos que é feito, o que se fez hoje tem-se feito todos os anos, a não ser estes anos de pandemia, se não foi sempre feito e será sempre feito, igual ou ainda melhor, cada vez melhor. Este dia do município, celebrado anualmente a 10 de agosto, parece ser mais um bom motivo para visitar ou regressar a vimioso. Houve a feira de São Lourenço, estavam centenas de pessoas na feira, pessoas que vivem cá, migrantes e imigrantes que regressam e que têm vontade de voltar. Nós temos sempre vontade de voltar ao sítio onde pertencemos, aqui neste caso do Conselho de Vimioso. Transcrição e Legendas Pedro Negri